Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense, eu quero indicar pra vocês um filme de drama que tem uma trama bem interessante e muito provavelmente você vai se interessar. Se você tá procurando um bom filme pra ver hoje, fica até o final do vídeo que eu te conto tudinho sobre Terapia do Prazer, filme na Netflix que vai te prender do início ao fim. Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora pro vídeo. A dica de hoje é Terapia do Prazer, um filme lançado em 1997 com uma pegada bem quente e vai conquistar os fãs de drama e romance. E ele está disponível no catálogo da Netflix. E aqui no filme nós acompanhamos a história de um casal, Joseph e sua amada Maria. Ao ir em uma sessão conjunta de terapia, ela confessa que sempre fingiu chegar o clímax com ele em suas relações. E essa revelação o deixa chocado. Ele fica mais transtornado ainda ao descobrir acidentalmente que ela frequenta uma clínica diferente do habitual, na qual o médico tem relações sexuais com as pacientes como parte da terapia. Então ele procura o consultório do terapeuta e o ameaça, dizendo pra ele ficar longe da sua esposa. Mas logo muda de comportamento e pede que ele o oriente pra ajudar Maria. O que ninguém sabe é que ela esconde um traumático segredo. Esse filme aqui tem uma história bem intrigante que consegue te prender do começo ao fim pra tentar entender qual é o tal grande traumático segredo de Maria. Quando lançado e até hoje, o filme teve uma controvérsia que surgiu em relação à classificação do filme. E também sobre o tópico e a abordagem bastante novo e intrigante que ele aborda. Então por isso tudo, o filme é considerado apenas para maior dignidade. Então se você gosta dessa pegada de mistério com cenas mais quentes e um elenco muito bom também, pode dar uma chance a esse aqui porque você não vai se arrepender. Aproveita que ele tá disponível na Netflix e vai ver hoje mesmo. E aí, você já assistiu A Terapia do Prazer? Me conta aí nos comentários se você quer ver esse filme e se já viu, me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram que também é o meu sagrado suspense e se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeo assim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau!